Abertura A tua beleza cura Sem riqueza fara e curta A gente tem muita gente a procurar Vixe o tempo, fique só na escura A terra é o maior lugar Sem riqueza fara e curta Ouro, prata, maras Raras, aras A vida Minas brilham Tandas divas como O seu valor Ainda Qual a chance A vida A vida A vida A vida A vida Ela A vida Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto